Olá, você já pensou em adquirir um veículo com quase 30% de desconto? Pois é, todos nós estamos sujeitos a pagar inúmeros impostos e tributos na compra do veículo zero quilômetro e isso aumenta consideravelmente o preço final do veículo. Em meio a uma enxurrada de dúvidas, as pessoas com deficiência acabam abrindo mão do benefício que tem em função da dúvida e da dificuldade no processo junto aos órgãos. Os estados e municípios não conseguem fornecer condições de locomoção eficientes para a pessoa com deficiência. Dessa forma, concede benefício fiscal e isenção para o portador de deficiência que queira comprar o veículo e manter o veículo. Mas aí gera a grande dúvida, quem tem direito? É simples, todo e qualquer indivíduo que tenha dificuldade de locomoção ou chamada mobilidade reduzida para condutor e não condutor. Eu posso citar para vocês algumas doenças que podem ser diagnosticadas com a mobilidade reduzida, que são amputação, artrite, câncer de próstata pós-cirúrgico, cardiopatia, cirurgia de coluna, cirurgia do joelho, cirurgia de punho, cirurgia ou lesão de algum membro, ou deficiência mental, deficiência visual, doença de Parkinson, encurtamento de membros, esclerose múltipla, escoliose, espondilite, hérnia de disco, insuficiência renal, lesão por esforço repetitivo, chamada LERN, má formação de membros, mastectomia, nanismo, paralisia motora, paralisia cerebral, problemas graves na coluna, prótese de fêmur, prótese interna ou externa, tendinite crônica, tretaplagia, entre outras doenças que podem acometer e conceder esse benefício para você. Como funciona? O médico atesta, através de um laudo, que você possui uma doença que reduza a sua mobilidade. De posse do laudo, é dada entrada no DETRAN, na Receita Federal e na Receita Estadual. O processo é muito simples, qualquer pessoa pode dar entrada. Caso o adquirinte tenha dificuldade de realizar o processo no órgão, na concessionária você tem à disposição um dispaçante especialista que resolve todo o processo, inclusive com orientação relativa à sua deficiência. Acesse agora o Grupo Roma Brasil e saiba mais. Um abraço!